de rádio. E agora vamos falar de economia e o consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira dia trinta de outubro. Tomate longa vida o quilo noventa e nove centavos. Laranja pera noventa e nove centavos o quilo. Batata monalisa um e setenta e oito quilo. Banana caturra um e oitenta e nove o quilo. Tempero verde a unidade ou couve folha maço oitenta e nove centavos. Paleta bovina desossada treze noventa e nove o quilo. Bife colchão mole dezessete noventa e oito quilo. A quantidade é limitada por cliente e o consalter não vende no atacado. Consalter o super amigão. RCI notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira trinta de outubro de dois mil e dezenove. O jornal Gazeta Diário publica em sua edição impressa desta quarta-feira números repassados pela Secretaria de Implantação do Campus da Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, dando conta de que a instituição precisa de pelo menos trezentos e cinquenta milhões de reais para a conclusão das obras já iniciadas no Campus Niemeyer, localizado na área do antigo canteiro de obras da usina de Itaipu. Já para concluir o projeto como um todo seriam necessários outros oitocentos milhões. Os trabalhos estão parados desde dois mil e quatorze, quando divergências entre a instituição e a construtora levaram ao abandono da obra. Itaipu, Unila e Ministério da Educação estão discutindo propostas alternativas que permitam a conclusão dos prédios, seja para uso da universidade, seja para uso de Itaipu. O Parque das Aves em Foz do Iguaçu está com vaga aberta para o cargo de monitor ambiental. Os interessados em concorrer devem enviar currículo para o e-mail currículo arroba parque das aves.com.br até amanhã, quinta-feira. A jornada de trabalho é de quarenta e quatro horas semanais em regime de escala. O salário será combinado entre a empresa e o candidato selecionado conforme entrevista de nivelamento de idiomas. Além da remuneração serão oferecidos benefícios como vale alimentação, vale transporte, seguro de vida e mensalidade do plano de saúde na modalidade enfermaria. O monitor ambiental conforme descrição do cargo apresentada pelo Parque das Aves, realiza interações educativas e de atendimento ao público visitante do atrativo. Para o exercício do cargo é preciso ter boa comunicação, organização, comprometimento, capacidade para resolução de problemas e conflitos, condições de trabalhar em equipe, proatividade e relacionamento interpessoal. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado das oito às dez no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI notícias. RCI notícias de volta a qualquer momento na programação. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde ouvintes da Rádio RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira dia 30 de outubro de 2019 e agora são 13 horas e três minutos. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética. O seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Regresson Alves. Boa tarde ouvintes Adriana Rocha como sempre presentes aqui na Conexão Cosmoética. Coordenadores voluntários da Cosmoetos Associação Internacional de Cosmeticologia. É isso aí. Nesse dia agradável, fresquinho e pós Iguaçu. Quase quarenta graus. Vamos aquecer a cabeça para ficar igual ao corpo no dia de hoje. Lembrando aos nossos ouvintes que o programa vai, fica no mar até as quatorze horas. Então a sua participação é muitíssimo bem-vinda, né? Envie suas dúvidas, sugestões, comentários para que possam, então, possamos juntos parar e pensar sobre essa questão da ética, né? E da moral. Esse programa, ele é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, você procura lá, Rádio RCI Iguaçu, onde inclusive é possível, né? Assistir ao vivo o nosso programa. E você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991-450-911, é o WhatsApp da RCI. E como sempre fazemos no início do programa, né? A gente procura analisar aí, ou lembrar, né? O que que aconteceu ao longo da história nesta data, data de hoje é 30 de outubro? De 2019, hoje, né? Não, 30 de outubro, não 2019, mas ao longo da história, ao longo da história. Sim, eu ouvi. Olá. Muito bem. Então, vou selecionar aquele que foi benéfico para a humanidade, hoje é um. Tirando esse programa, né? De 2019, em 30 de outubro de 1794, 1794, ou seja, no século XVIII, né? O físico e químico inglês John Dalton descobre o daltonismo, a anomalia ótica que impede a pessoa de distinguir certas cores, principalmente o vermelho e o verde. Então, o dia de hoje, ele está inusitado, porque a gente selecionou apenas um, porque os outros eventos não são, assim, tão benéficos. O dia de hoje será marcado pela Conexão Cosmoética, que falaremos sobre flexibilidade, né? Cosmoética, de novo. Expandir um pouquinho a ideia. Vindo para cá, a gente viu um anúncio ali, né? Pois a gente comenta sobre ensino à distância. Então, para já aquecer aí a cabeça dos ouvintes, antes de você comentar aí sobre ética e moral, tinha uma propaganda, assim, né? Flexibilizar o ensino à distância é bom, porque você flexibiliza o seu horário de estudo, né? Então, assim, como flexibilizar esse horário de estudo, sendo responsável e não usar o ensino à distância para fazer um negocinho, um jeitinho. Eu sei que muita gente usa o ensino à distância apenas para ter um diploma, para poder ganhar mais no trabalho. Então, você ouvinte que está aí nos acompanhando, coloque uma pergunta aí para você, né? Por que que você resolve estudar à distância? Porque é bom para você flexibilizar o seu horário e aí você se comprometer com você mesmo, né? Em adquirir mais informação, mais conhecimento, se qualificar. E aí o ensino à distância favorece isso. Você pode colocar na sua agenda pessoal o seu horário específico para estudar. Ou você usa isso para algum benefício espúrio, antiético, anticosmoético? Bom, lembrando, então, nossos ouvintes, a gente sempre faz falar sobre a diferença entre ética e moral, né? Que são dois conceitos importantes para a gente poder fazer o nosso debate. Sem isso, sem compreender bem o que são esses conceitos, aí fica difícil, né? Porque a gente precisa delimitar um objeto de estudo ou de análise. Então, a gente sempre coloca que moral tem a ver com a conduta, né? O comportamento, aquilo que a pessoa faz, a ação, o ato, a atitude, né? A manifestação dela. Então, obviamente que tudo aquilo que fazemos, fazemos porque somos levados a fazer por alguma variável, né? Que essas variáveis seriam as nossas convicções, as nossas crenças, os valores que nos orientam, né? Os princípios e mesmo as regras que a gente nos impõe no dia a dia. Só que isso, geralmente, fica escondido, né? Como se fosse um iceberg, então você só vê a pontinha. A pontinha é a ação, né? A conduta. E o que tem ali por baixo da água, né? Submerso ali, você tem, então, essas convicções, essas crenças que vão, então, nos conduzir, nos orientar, nos guiar, nos nortear, né? Em relação às nossas condutas. Então, a gente faz porque a gente tem, ao longo da vida, a gente foi adquirindo essas convicções, essas crenças, né? E quando você começa a parar para pensar o que você está fazendo o que você está fazendo, né? O que que leva você a agir de determinada maneira, aí você começa a entrar no campo da ética, né? Então, a ética é a reflexão sobre as nossas condutas, sobre o que nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos, né? Então, a moral fica no campo aí da conduta, né? A moral, ela não cria a ética. A ética serve para analisar a moral. Então, o objeto de estudo da ética é a moral, que é justamente a conduta, né? Então, se você parar para pensar no dia a dia, quando você toma decisões, geralmente você toma decisões com base na sua moral, né? Nos seus valores, nos seus princípios. Toda decisão tem por trás, né? Valores, princípios, crenças. Então, na hora que você começa a entender melhor, né? Por que que você faz isso? Isso leva ao que se fala do autoconhecimento, né? Você começa a se conhecer melhor. Porque a gente pode ter pessoas que vivem a vida inteira e nunca pararam para pensar por que que elas fazem determinadas coisas, né? E todos nós temos, sem exceção. Temos as nossas crenças, as nossas convicções, os nossos valores, os nossos princípios. Então, a ideia é fazer com que a gente fique mais lúcido para isso, mais consciente dessa realidade. E muitas vezes você vai começar a ver, olha, isso aqui já não serve mais para mim. Não, isso aqui eu não quero. Essa crença eu não quero. Porque o ideal é você começar a transformar crenças naquilo que a gente chama, né? Na conscienciologia de autoverpom. São suas verdades relativas de ponta. O que que é mais atualizado para você que realmente tem mais interesse no seu processo evolutivo. Para você se auto-melhorar, né? Porque a ideia é a gente não é só se auto-conhecer e se você, tá, agora eu sei o que que eu sou e o que que eu faço com isso. O objetivo é melhorar, né? Então, essa aí é a diferença entre ética e moral. E aí, falando de ética e moral, é interessante lembrar como a gente vai trazer também, novamente, algumas noções sobre o que que é flexibilizar cosmoeticamente, né? Você abrir algumas exceções, né? Quando é necessário para ajudar as outras pessoas. Vou comentar aqui, quando você fala de jeitinho, quando a gente fala, não o Redson, né? Quando se fala de jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro você pode associar a questão de moral, como você está comentando, né, Rex? O jeitinho brasileiro é, vamos dizer, é uma conduta, é uma forma de comportamento institucionalizado, vamos dizer assim, socialmente no Brasil. Então, a pessoa que nasce, cresce e fica imerso nessa cultura, né? Aí eu tô lendo aqui o vermelho do professor Valdo, negocinho evolutivo, né? A cultura da lei de Gerson. Gerson. Vamos explicar aí para os jovens já já o que é lei de Gerson, porque os novinhos não conhecem a propaganda e a história, né? Mas tem a ver com essa cultura do jeitinho brasileiro. Então, se você começa a fazer as coisas, porque aprendeu na família, aprendeu com o coleguinha do colégio, aprendeu com o amigo, com o vizinho, e não para para perguntar por que faz aquilo daquela maneira. Por exemplo, ir ao Paraguai, voltar e não declarar mercadoria, né? Isso começa do jeitinho de querer levar vantagem a alguma coisa. Ou de reclamar que é um absurdo pagar um imposto total, né? Se você não para para pensar sobre isso, você não está ainda no âmbito da ética. Nem cosmoética, nem chegamos lá, né? Porque você ainda não está pensando por que você usou aquela pergunta ou por que você se comportou daquela maneira. Deixa eu só dar as boas vindas aqui à Rosana, Rosana X, né? Ah, bem-vinda. Rosana está dizendo, Davi, que está sem áudio. E a Débora também. Boa tarde, está sem áudio. Já consertou? Nossa colega aqui, super rápido, já resolveu. Dá um ok aí para a gente para dizer se está ouvindo. A Rosana, né? A Maíla também está lá presente. Oi, Maíla. A Débora Pereira também está aí. Oi, Débora. Sejam todos muito bem-vindas, né? Agora, isso é interessante. Você estava comentando aí sobre essa questão do jeitinho brasileiro. E aí você vê. Porque existe essa cultura no Brasil do jeitinho brasileiro. Então, eu lembro que na época que eu fazia pesquisa, né? Para poder escrever a dissertação, eu dei de cara com uma pesquisa que perguntava às pessoas sobre essa questão do jeitinho brasileiro. Então, o que eles perceberam é o seguinte, né? 98% das pessoas disseram que, sim, conhecem o jeitinho brasileiro e que as pessoas dão o jeitinho. Mas o que é interessante é que quando você perguntava à pessoa se ela dava o jeitinho, então ela sempre dizia que ela não, né? É sempre o outro. Aí aquela frase do Keith Rosen que pesquisou, né? O jeito na cultura jurídica brasileira que ele fala. Quando você pergunta para as pessoas sobre o jeitinho, elas ficam sem jeito. Sem jeito. É bem isso. Então, assim, se você tem lá todo mundo dizendo que tem jeito, mas ela não dá jeito. Então, a primeira grande dificuldade da pessoa, muitas vezes, é de identificar as condutas que ela tem e que são de jeitinho brasileiro. A gente até comentou, a gente comentou isso na última, na quarta-feira passada, que na época a gente entrevistou algumas pessoas e quando elas descobriram o que era o jeitinho brasileiro, elas ficaram sem graça, porque elas davam o jeitinho e não sabiam. Então, aquilo que a gente estava falando no início, sobre as convicções, as crenças que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida, porque elas vão vendo isso. Então, outro dia eu estava vendo alguém falando, colocou um cartaz para as pessoas que estacionam em fila dupla quando vão deixar o filho na escola. Muitas vezes é ilegal estacionar em fila dupla ali. Então, a grande questão que alguém tinha colocado no cartaz é que exemplo você está dando para o seu filho. Porque se o filho, ele cresce vendo os pais fazendo coisas erradas, coisas ilegais, vê o pai estacionando em vaga de idoso, em vaga de cadeirantes. Aí ele vê, meu pai não é idoso, meu pai não usa cadeira de rodas. Ele vê o pai furando fila. O seu pai chega em casa e fala que, ah, hoje lá fulano bateu o cartão de ponto para mim. Ele vê e fala, ah, eu furei uma fila lá de carro, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele vai crescendo nesse meio, vendo e ouvindo isso, sendo exposto a isso. E ele começa a incorporar essas convicções, essas crenças, esses valores. Até vira um valor para o pessoal. O jeitinho brasileiro é um valor que se confunde muito com a criatividade. A criatividade é uma coisa, o jeitinho brasileiro é outra. O jeitinho brasileiro tem a ver com ilegalidade, tem a ver com desrespeito às regras, sejam as regras sociais. Nem só a ilegalidade já está num grau pior do jeitinho brasileiro. Ele já começa a você ter a moralidade ou a imoralidade de querer desrespeitar a regra social. regra de convívio ou alguma regra, por exemplo, que na sua empresa, no seu trabalho, no seu condomínio, existe justamente para colocar a ordem na casa. Eu estou achando muito interessante aqui, a gente está começando aqui o programa de hoje pelos exemplos das condutas, ou seja, pela moral para poder chegar na reflexão sobre elas. A gente está pegando os exemplos de condutas e refletindo um pouco em cima delas. E aí dentro do jeitinho, o professor Valdo, para quem não conhece, escreveu, é o propositor da conscienciologia, escreveu um verbete chamado negocinho evolutivo, cuja base do negocinho evolutivo é justamente isso que o Regis está comentando. É esse raciocínio, nem raciocínio, porque a pessoa está imersa nesse ambiente de cultura do jeitinho brasileiro e não para para pensar se aquilo está certo ou errado. Então, a partir dessa repetição, vamos dizer, a reprodução do contexto sem refletir, sem pensar, apenas repetindo o ato em si, a conduta, o comportamento, ela passa a usar isso como padrão, regra, evolutivamente, para ela barra ganhar a evolução dela. Eu quero ganhar alguma coisa sem fazer nada, sem fazer esforço. E um exemplo que o professor Valdo coloca é o que a gente estava comentando aí, da questão do Paraguai, de não pagar imposto, ou de colocar valor menor na nota. Isso, hoje em dia, felizmente, já está mais divulgado para as pessoas entenderem que é errado. ou achar que é um absurdo pagar imposto. Então, ele coloca assim como um exemplo, você ouvindo. Na politicologia, por exemplo, o que tem relação com o negocinho evolutivo? Aí ele põe, só negar impostos sob o pretexto do governo corrupto aplicar mal as contribuições dos cidadãos honestos.